É piso laminado, é piso vinílico, a maior variedade, porque aqui é a tacadão do laminado. Bom dia, Rafael. Bom dia, Fábio. Aqui é o atacadão do laminado, onde você encontra a garantia na instalação e no produto. Pisos laminados e nos pisos vinílicos. Piso laminado a partir de quanto metro quadrado, instalado, prontinho na casa do cliente. Fábio, piso laminado a partir de R$ 59,90, com manta e instalação. Se falar que viu o vídeo aqui no Bem 10, ganha mais 5% de desconto. Mais 5% de desconto e posso parcelar no cartão ou também no cheque. Cartão ou cheque em até 10 vezes. E o piso vinílico? Piso vinílico com instalação, massa alto nivelante a partir de R$ 89,90. Se falar que viu o vídeo aqui no Bem 10, ganha mais 5% de desconto, Fábio. E ainda posso parcelar tanto no cartão como no cheque em até 10 vezes. Isso mesmo, Fábio. Atacadão do laminado na rua Guaíra, número? 595. Telefone da loja? 3801-1701. Vem pra Atacadão do laminado porque pisos vinílicos e laminados é aqui. Vem pra cá!